Olá, meu nome é Fábio Lima, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à sua meditação diária. Vamos começar. Se for possível, sente-se agora. Mantenha sua coluna alinhada para que sua respiração flua plena e naturalmente. Junte as palmas das mãos em frente ao seu peito. Em posição de oração, eleve os braços acima da sua cabeça. Alongando e preparando seu corpo para essa prática. Inspire. Expire. E alongue-se vigorosamente. Inspire. Expire. E alongue-se. Incline a sua cabeça para trás. E mantenha-se assim por alguns instantes. Inspire. E expire. Agora, volte o seu corpo para a postura inicial. Repouse suas mãos sobre suas pernas. Acomodando-as da maneira mais confortável para você. Agora, calmamente, feche os olhos. Respire. De maneira profunda. E lenta. Inspirando e expirando. Apenas pelo nariz. Respire. Sinta como seu corpo se comporta ao respirar de maneira consciente. Faça isso com generosidade e paciência. Aos poucos, você vai reconhecer uma maravilhosa sensação de leveza. Aos poucos, reconhecerá seus pensamentos. Suas emoções. E perceberá que tudo se acalma dentro e fora de você. Relaxe. Você vai reconhecer E descanse em sua própria presença. Com a mente mais tranquila. Mais receptiva. Repita mentalmente cada uma das afirmações que farei. Sou grato por este corpo, instrumento de manifestação da minha vida neste mundo. Obrigado. Sou grato pela casa que me abriga constantemente. Sou grato pelo alimento diário. Pela cama que me acolhe todas as noites. Sempre que eu preciso descansar. Sou grato pelo ar que respiro. Por poder abraçar outras pessoas. Sou grato pelos meus antepassados. Sou grato por perdoar e ser perdoado. Sou grato pelas minhas pernas. Pelos meus pés. Sou grato pelas pessoas que constantemente fazem parte de minha história. Sou grato por todos aqueles que passaram pela minha vida. Que por algum motivo, hoje não estão mais presentes. Sou grato pela vida material abundante. Pela saúde constante. Sou grato por poder enxergar. Pelos sabores que posso sentir. Pelo amor que recebo e por todo o amor que posso distribuir. Sou grato por minha família. Pelos conhecimentos adquiridos. Por todas as minhas habilidades. Sou grato pela criatividade diária. Por tudo o que tenho. E por tudo o que chegará até mim. Ao longo da minha existência. Sou grato pela capacidade de raciocinar. Pelo aprendizado diário. Pela capacidade de agradecer. Por poder expressar o que eu sinto, o que eu penso. Por toda a ajuda. Que recebi até o momento. Sou grato pela vida de outros seres. Que também habitam esse planeta. Sou grato pelas dificuldades superadas. Pelos oceanos. Pela chuva. Pelo calor. Pela umidade. Pelo frio. Sou grato por todas as árvores do planeta. Pelos frutos. Pelos vegetais. Pelo calor. Sou grato pela luz. Pelos talheres da minha casa. Pela maçaneta das portas. Pela água encanada. Pelo chuveiro. Que aquece a água para os meus banhos diários. Sou grato por todas as árvores. Sou grato a todos que contribuem para que os mais diversos recursos estejam disponíveis para mim. Sou grato até mesmo pelas dores. Pelos medos. Pelas preocupações. Pelas tristezas. Pelas decepções. Pelos animais de estimação. Pelas felicidades. Pelas tristezas. Eu grato a todos os meus órgãos. Eu grato pelos relacionamentos amorosos. Por aqueles que me ensinaram valiosas lições. Eu grato pelo descanso e também pelo trabalho. Eu grato por poder fazer o que eu amo. Então, sou grato por esse dia, sou grato por cada célula do meu corpo, pela capacidade que o meu corpo tem de se regenerar todos os dias. Sou grato pela minha pele, pelos músculos do meu corpo, pelos ossos, pelo poder de autocura. Sou grato pela capacidade de criar uma realidade financeira saudável. Sou grato pelo verdadeiro presente, que é estar aqui e poder agradecer. Sou grato por estar conectado a essa grandiosa energia que tudo cria e transforma. Sou grato pela grande vida que se faz presente em mim e que se expressa através de mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Há tantos motivos para agradecer. Só basta reconhecê-los. Em silêncio. Permita que essa sensação de gratidão flua por você. Muito bem. Respire de maneira profunda. Movimente-se. Movimente-se. Alongue-se. Desejo de coração que você tenha acessado um novo estado emocional, abundante e harmonioso. E que possa levá-lo para todas as situações de sua vida. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.